e vamos jogar o turn of the moria e ele tá mostrando fps a gente pra caramba aqui na região o resto de madeira estamos em eu tô dando tudo aqui que eu posso né tudo que eu posso e cheguei na frente tem um bagulhinho vem e aí o que será que tem aqui na frente em 220 metros de profundidade e pressione a para pular e nossa espécie ele foi de beijo tá meio baixo a gente tenta aqui tudo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e escava um túnel para sair a sacanagem né criar uma picareta Select Criação Picareta 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 Aqui Atualmente deve ser pra cá, né? Atual, toca Hum, no controle aqui eu não sei se vai ser Grande coisa não, hein, galera Controle não sei se vai ser grande Coisa Tem uma queda de FPS ali Que eu vi Vamos deixar no médio Qualidade 60 FPS F*** F*** Firelight We are not alone Saci sua fome Pega, 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 pega Pega, pega, pega Minerar, girar Coma cogumelos Certo, vamos lá O que temos aqui Ahn Únそ Cuminos aqui No set Beleza Comi tudo Dá pra salvar aqui Deixa eu ver Não Olha só Ah, você está nos campos? Thank the winds I am Arrak Son of Arrak Yours is the only Friendly face here What happened to the rest of camp? I cannot tell A curse Ill curse It blocks me Could you search for a way out? And for any other survivors? I will search You go east See what you can find I will fly to you when I can Procure o Regis A part of G Minha jornada no escuro Certo São as dicas Pulando Cavando Pisa Pensei no jogo Erick um corvo do acampamento Da comitiva de Gimlin Também está presa em Moria Ele me ajudará a procurar uma saída E outros sobreviventes Vou continuar a jornada na esperança de encontrar a porta Estava presa Mas talvez consiga abri-la por dentro Procure recursos E uma maneira de voltar ao ocupamento de comitiva Isso foi só Isso foi só fogo explodindo? Acho que eu vi Um outro barulho estranho Pensei cair dentro de Moria Moria para parir para isso Preciso lutar Preciso de luz e comida Antes de encontrar o caminho de volta para comitiva Então ele caiu dentro de Moria né galera Moria é Tenso Temos o que mais aqui Faróis e Tóxil iluminaram o caminho Picareta O povo de Dunio Está contando a história dele né Erick e o corvo Toda a mecha Aqui ó Tem várias lorezinhas do jogo Mas temos aqui pedra O mapa né Interessante Dá para a gente fazer um machado É um machado A gente pode fazer um machado improvisado Que eu já criei Ferramentas aqui né Mas Certo Pista de receitas ó Hum Tem sopa de cogumelo ó Ah Interessante Tem que construir uma coisa Mesa Projeto de construção ó Ah Que da hora Aqui é o personagem né A roupinha Você vai colocando Interessante Você pode equipar aqui Por exemplo Isso aqui é o que? Vem pra cá Badeirinha vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui é o negócio do jogo Vamos montar um machado O três Picareta Um machado Certo Dá pra colocar fogo aqui Deixa eu ver Aqui Boy Ilumina ali Vem pegar uns cogum merda Ele nunca se sabe né Vai que os Urukais Estão esperando Pega tudo aqui Aham Vou colocar mais uma tochinha Pra cá Deixa eu ver Vem Vem Tem tudo aqui Eu acho Que não Beleza E aqui faz o que? É muito material Que tá caindo Vídeo do herói Beleza Ó o símbolo aqui Surukai Dá pra quebrar isso aqui Deixa eu ver Um Machadinho Não 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 Bom Vamos cavar né Três Picareta Vai ter um ponto aqui ó Tem um ponto aqui ó E Não sei do que Eu ganhei um pontinho Não sei Não sei Muitas formas rápidas Para subir De terreno Vê se eu nem Vê para que eu Construir Olha Olha Coloca aqui ó Certo De cima tem caminho Eu não sei o que tem ali Mas Dá pra conseguir Pra cá Tá 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 Fiat Final né Pô Ó Colocar na outra Deixa eu ver Não 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 Hein Fazer assim Deixa eu ver Vê Quero ver aqui em cima O que que tem Vê Ó Vixe Maria Nada né Cara Que posta Que eu tô fazendo Aqui Fazer Fazer outra tocha aqui Vígnec Fadi Verde Que Beleza. Oh, f***. Tem esse local aqui. Pedra. Tirar tudo. Quebra. Não, não. Porta de Duim. Tem alguns caminhos, hein, véi? Olha só. As portas de Duim estão adiçoadas. Alguém ou alguma coisa talhou. Uma runa. Adiçoada no lado de dentro do portão. Por isso a comitiva de Gimini não conseguiu abrir as portas de Duim. Pelo lado de fora. As sombras malignas foram no portão pedindo qualquer aproximação. Seria essa a causa das pilhas de warx mortos. Vai ser no jogo. Dicas. Tá. Alguém amado sua essa porra. Trocais de memória. Beleza. Dá pra tirar isso aqui? Certo. As portas de Durin? O que está errado com isso? Eu nunca vi ruas com tanta sombra. Por que é que não pudemos abrir as portas de outro lado. Certo. Vestidos da sociedade. Encontrei um pequeno conjunto de pratos e garfos de viagem feitos no condado. Deve ter sido aí deixados para trás por uns hobbits que acompanham o senhor Kimi. Talvez enquanto descansavam. Descansavam. Perdi a memória. Devo estar no mesmo caminho. Tá. Que o Gandalf, né? Vale. Deve ter quebrar aqui. F***. Sendo de G. Arx e Moria. Era esperar demais que os Arx de Moria marchassem para a guerra e não voltassem nunca mais. Ou sobreviveram. Ou nunca mais saíram daqui. Não sei sabe quantos Arx nem defestam as montanhas, mas a quantidade é suficiente para terem uma cidade de Arx. Mas eu os ouvi planejando me observar. Minhas Arx terão na espera. Prontas e afiadas. Certo. Seus trouxas. Pode vir, seus trouxas. Aqui é um anão foda. Tem uma tremelique ali, hein, mano? Ó. Tem uma tremelique que eu vi, hein, véi? Vou mexer no agrográfico aqui, que tá foda. Vamos tirar o FCR para ver? Melhor, hein. Temos um caminho aqui para cima. Temos um caminho aqui. Um caminho aqui. Um caminho de Balin. Nós podemos guardar aqui. Ah, Arx. O que notí? Não há uma forma, West. Não há uma forma. Eu não pensei que nós iríamos ver Shadow Cursed Runes em Moria. Então, nosso caminho, deve ir para o lado. Longa jornada. Você deve preparar. Up aqui, naquele antigo Dwarven Camp. Você está certo. É hora de encontrar a segurança antes de fazer o caminho mais longe. Eu vou escutar. Estou vivo. Com sorte, nós iremos para o Dimmeril Gate. Por agora, devemos enfrentar o longo escuro de Moria. Ah, por favor. Está falando umas coisas. Reconstrua seu acampamento. Mano, a FPS está morrendo. Esse é o NB para aumentar a construção. Calchonete, velho. Calchonete. Puta, mano. Tem de porra nenhuma aqui, velho. Tem coisa pra caralho aqui também, né? Tem coisa pra caralho aqui, velho. Eu vou te arruinar. Ah? Ah, não. Não Mano, não faz sentido Cara Onde que a gente morreu? Não Você morre E tem que andar o caminho Todo Cara, interessante o jogo Primeira impressão Mas ainda tem As coisas que não estão otimizadas Dá pra melhorar Espero que tenham gostado E até uma próxima Tchau 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 Tchau